Na semana passada, um fato inusitado chamou a atenção aqui no centro de Curitiba. Abelhas se instalaram na fachada de um tradicional comércio, mobilizando moradores e bombeiros. Hoje, nós vamos dar dicas de como reagir de forma segura, caso esses insetos apareçam de forma inesperada. Foi tudo muito rápido. Quando o seu Rogério Farias, dono da sapataria, percebeu, a frente da loja já estava tomada pelas abelhas. Veio um enxame, só deu tempo da gente fechar a porta. Eu achei que era em torno de mil abelhas, mas o segundo bombeiro falou que tinha mais de 10 mil abelhas. Elas começaram a revoar aqui na frente e se alojaram todas aqui na loja, na porta da loja. O professor de Ciências Biológicas da PUC Paraná e Tibere Bernardi explica que o aparecimento desses enxames na cidade é muito comum com a proximidade da primavera, época em que aumenta a oferta de alimentos e também começa o período de reprodução dos insetos. A rainha com uma parte da colônia voa para um novo lugar para estabelecer uma nova colmeia, deixando uma parte desse enxame para trás, que vai eleger uma nova rainha a partir de uma princesa que será fecundada durante aquilo que é chamado de voo nupcial. E nesta busca por novos lugares seguros para a formação, os enxames invadem os espaços urbanos por falta de ambientes naturais adequados. A arquitetura urbana fornece esses abrigos que estão faltando no ambiente natural. Então são vãos de dilatação de prédios, embaixo de pontes, bueiros, caixa de registro de água. Todas são cavidades, estruturas robustas, seguras e acabam oferecendo abrigo para essas abelhas. Eles acabam muitas vezes parando na sua viagem para fazer um descanso, digamos assim, e orientação. Mas normalmente em 24 horas eles saem desses pontos e vão para os lugares definitivos. Toda essa preocupação em relação aos enxames de abelhas não é em vão. Mesmo que não seja alérgica, dependendo da quantidade de picadas, a pessoa pode morrer. Se tiver qualquer tipo de sintoma relacionado a dificuldade de respirar, confusão mental, alguma coisa, algum mal-estar, é importante que ela procure um atendimento médico. A orientação do Corpo de Bombeiros é de que a unidade seja acionada e que todos mantenham distância do local onde o enxame ou mesmo a colmeia tenham sido vistos. Em caso de você visualizar um ataque de abelha, é importante que você saia de perto imediatamente, feche suas janelas e portas. Se tiver um enxame migratório, é importante também manter fechado para que eles não entrem e eles logo vão embora. E caso esteja sendo atacado um animal, uma pessoa, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 para que seja resgatado e a gente faça o atendimento. O importante é não molestar esses enxames instalados e se houver necessidade de remoção, chamar um apicultor capacitado. No caso da sapataria, os bombeiros agiram rápido espalhando um fumacê específico para dispersar as abelhas, o que garantiu que ninguém fosse atacado. Nada deu errado, tudo certinho. Deu tempo de fechar a porta, deu tempo de isolar lá fora e a gente ficou muito atento ali fora também. É por causa do pedestre que passava, a gente mandava atravessar a rua. A gente deu sequência bem rapidinho para não haver nada de perigo para ninguém, né? Mas foi muito assustador. É, imagino. É importante ressaltar também, né? O Corpo de Bombeiros não faz a remoção de colmeias ou enxames. Esse trabalho específico fica por conta da Associação dos Apicultores, beleza? Basta entrar em contato pelo telefone 3356-0504 e eles enviam um profissional capacitado para fazer a retirada com toda a segurança.